Os carros ainda não foram à pista, mas os bastidores do Autódromo de Interlagos foram agitados nesta quinta-feira com todo o trabalho e movimentação de equipes e pilotos. E eles também falaram com os jornalistas na Zona Mista e o pessoal gosta mesmo do Autódromo de Interlagos, viu? É um traçado bonito, não é muito longo, as curvas são bem técnicas, tem elevações, é uma das minhas favoritas. O circuito é realmente lindo, tem personalidade, história, é um prazer pilotar. O final de semana é sempre um desafio pelas condições climáticas, estou empolgado. O país é marcante para Lewis Hamilton, que parece se emocionar quando questionado se tem noção de que está se tornando um ídolo brasileiro. Naquele dia eu queria que o Ayrton se orgulhasse. Eu sempre tive a esperança que ele se orgulharia pelo que faço na pista, como piloto. Mas eu sei que ele estava sorrindo lá de cima. Sei que ele estaria orgulhoso e que também vai me receber muito bem. Então é uma honra, é uma grande honra. O tetracampeão mundial Sebastian Vettel já anunciou sua aposentadoria das pistas. Portanto, ele correrá aqui em Interlagos pela última vez. Eu sempre fico ansioso para correr aqui. É um ótimo lugar para estar. Tem fãs apaixonados, uma história rica no esporte, com tantos brasileiros campeões. Mas é também um público que entende muito e que conhece o esporte. É um lugar especial e a corrida aqui é sempre assim. Algo sempre está acontecendo. É claro que 2012 me traz fortes lembranças com o título mundial. Mas também já tive outras grandes corridas aqui. Mara que eu consiga criar outra grande memória neste fim de semana. Uma notícia importante para os fãs da McLaren. Lando Norris, que na última quarta-feira estava no Allianz Parque assistindo ao jogo do Palmeiras, teve uma intoxicação alimentar e não veio a Interlagos nesta quinta-feira. Na sexta, começarão os trabalhos nas pistas, com a primeira sessão de treinos livres e a classificação para a corrida sprint de sábado.